A situação é a seguinte Tá faltando pauta? É, mas é porque é o seguinte Eu tenho certeza que se encontra numa situação delicada Lá nos Estados Unidos Enfim, notícias estão apontando lá do furacão Ian Que vai atacar a costa dos Estados Unidos hoje Atacar não, né? Atacar também, por que não? Já começou inclusive a sair vídeos de internet lá da cidade de Tampa Sendo... Isso Enfim Vítima, devastada do furacão E o Pedro Certeza está em Orlando Que é do lado de Tampa Uma hora e meia de Tampa, né? A distância, lá na Flórida E ele disse que o voo dele foi, acho que, adiado Ele só vai voltar agora sexta-feira Se conseguir voo na sexta-feira, né? Porque existe a possibilidade de cancelarem os voos por conta disso Enfim, ele explica melhor aí o furacão Ian na Flórida Vamos ver o vídeo Fala, galera Pra quem não sabe Eu e Covinhas A gente tá aqui em Orlando, na Flórida E a gente ia voltar hoje A gente veio aqui pros parques e tal A gente ia voltar hoje Só que chegou aí o furacão Ian Tá chegando o furacão E aí o aeroporto fechou E aí a gente vai voltar na sexta, né? É, tudo der certo O aeroporto abre sexta-feira Nosso voo é sexta-feira à noite É, se ele não for muito afetado e tudo mais Mas a princípio vai abrir sexta-feira Quando a gente perguntando Como é que... Ah, e aí o furacão e tal Cara, o furacão vai chegar rasgando mesmo em Tampa Que é uma cidade a uma hora e meia daqui Que é no litoral Então o furacão chega com muita força do mar E aí lá a princípio tá tudo evacuado e tudo mais A gente tá em Orlando Que é uma hora e meia depois Então é no meio do continente cercado por terra O furacão perde muita força nesse caminho Então já chega aqui bem menos porradão e tal É, deve ser uma tempestade forte Com bastante chuva Com bastante vento Mas os americanos estão aparentemente tranquilos Tá geral, tudo já é o que a gente pergunta A gente fala, tá muito tranquilo De qualquer forma a gente tá, tipo Comprou coisa, né? O hotel tem estrutura, tem restaurante aberto Mas a gente passou no mercado Comprou água, comprou comida Só pra, tipo, emergência mesmo É, são dois dias aí que a gente vai ficar O hotel fez um preço até mais barato Por causa do furacão O Jefferson, o ídolo Que tinha muito, ofereceu a casa dele Ele mora aqui pra gente ficar Mas a gente escolheu ficar no hotel Pela estrutura Pelo pessoal que já tá tendo treinado E pelo preço também Sensacional Mas é isso Então a gente tá bem Vamos ficar dois dias aqui no quarto Vamos mantendo vocês informados De qualquer coisa que aconteça Não precisa não Mas tá tudo certo Tamo junto É nóis e vida! Não, não Tô brincadeira Eu sou meio Eu sou meio Eu sou meio fascinado por esse assunto Eu tava ouvindo hoje os especialistas E quando chegar a Orlando Já vai ser uma tempestade Vai ser uma tempestade de grau 1 Que é a mais É mais uma tempestade mais forte, né? Então realmente em Tampa Se eu não me engano Tem até uma cidade antes Que era St. Norris Se eu não me engano Que passou com nível 4 E que aí tá um sururu danado de creus Telhado voando Pessoal mandando acorrentar É sério Sim, sim Pessoal mandando acorrentar coisa Acorrentar vaso Porque o vaso pode voar Sério? Acorrentar vaso Vaso de planta, né? Não vaso sanitário Pô, achei que era um vaso cheio de merda A verdade foi essa que a gente pensou, pô A primeira coisa que eu pensei foi sanitário Vaso de planta, vaso de planta Não é vaso sanitário O que me pegou foi assim Um sururu, né? Que é o sururu de creus O sururu danado de creus É que me pegou, gostei É, e aí o... E aí essa aí E quando passar em Orlando Já vai ser grau 1 Então já vai ser uma coisa Vai ser só pra encher o saco mesmo Porque vai... Né? E aí fica essa situação Agora, o Certeza recusou O Jefferson é o Jefferson mesmo? Então, de tudo De tudo que foi falado no vídeo E ele recusou Mais difícilmente foi isso Ele recusou Ah, eu já sei Já sei até o porquê que foi Porque acho que ele ficou com medo De fazer vergonha Dormindo Dormindo no mesmo No mesmo Sob o mesmo teto do Jefferson Acho que é isso O Jefferson não gostar dele Hã? Ficou com medo do Jefferson Não gostar dele Não, então ele Ele Perder as estribeiras Com o Jefferson No quarto ao lado Não dá pra ser Mas a verdade é que Certeza está bem Para azar do chat Certeza de chegar a tempo Né? Rafa, chega a tempo Rafa Certeza de chegar a tempo No Brasil Pra voltar pra live Então Aparentemente não perderemos Pedro, certezas Viu? É triste A gente torce pra que ele fique bem De saúde Que ele consiga ali Ficar o tempo necessário Pra que o furacão passe Mas assim Estando bem Estando seguro Quanto mais tempo lá Melhor A verdade é essa Estando bem Estando seguro Porra, aproveita os Estados Unidos Junk food O caralho Porra Porra, na verdade Faço incertezas Um mês Pra esperar o furacão passar Um mês Porque vai que Pô, no meio do voo Isso, perfeito Entendeu? Um meizinho aí nas Américas Não tem porquê se precipitar Não tem porquê se precipitar Não tem porquê se precipitar Uma viagem longa Isso Um meizinho aí Certeza? Isso Aliás, a gente sempre tem que lembrar Quando o assunto é Flórida Orlando E parques Que nós temos aqui Um guia Autorizado Um guia autorizado